Música Fala galera do Youtube aqui do meu canal, eu sou o Joelme Flincher, tá começando mais um JL Tutors E no vídeo de hoje galera você vai ver uma coisa muito interessante que eu acho que ninguém trouxe ainda para o Youtube Que ninguém trouxe ainda essa novidade desse game né, na verdade não é uma novidade, mas é uma configuração que muita gente não sabe e desconhece galera Ela vai ajudar vocês nas próximas atualizações do game e você vai poder ter sempre o seu jogo atualizado e seus dados salvos galera Então fica de olho, vamos para o vídeo Então como vocês sabem galera, nós temos essa parte aqui, limpa a cache e transferir os dados né Então essa parte de transferir os dados, ela é muito interessante porque galera, você vai poder transferir os seus dados para cá Se você tiver logado com a Play Store, mas a gente não consegue logar com a Play Store Porque essa versão, ela não é compatível com a Play Store, por ser uma versão modificada né Só quando lançar realmente na Play Store brasileira que poderemos ter o jogo pegando 100% aqui no Brasil E o que fazer galera, temos aqui embaixo como vocês podem ver, código de transferência de entrada O que caramba é isso? Então galera, eu vou mostrar para vocês, isso aqui é o que a gente chama de senha e login né É como se fosse uma senha e login ó, você tem que inserir o código de imigração e uma senha E como a gente consegue isso galera? A gente consegue da seguinte forma, a gente vai iniciar o game né A gente vai iniciar o game aqui e vocês vão poder ver aqui nas configurações onde está essa opção né Como vocês vão conseguir isso? Primeiro de tudo galera, você vai vir aqui em extras tá Você vai vir em extras e você vai vir em até opções do sistema tá galera E aí em opções do sistema, você vai na quarta opção que tem assim, transferir dados né Tá escrito assim, transferir dados, você vai clicar nela E lá galera vai ter assim ó, transferir desse dispositivo E tem escrito transferir para um dispositivo né A gente escolhe aqui ó, transferir desse dispositivo né E aí a gente faz conectar outros dispositivos Então o que a gente faz agora, a gente vai pegar esse código de imigração aqui ó Que apareceu agora, a gente pega esse código de imigração e clica em enviar Vocês estão vendo aí que tem um código de imigração e uma senha certo? Esse código de imigração, ele vai ser modificado toda vez que você clica aqui para enviar Então os engraçadinhos que quiserem pegar e logar com a minha conta Não se preocupem, não vai dar certo, tá ligado galera? Então esse código de imigração, você vai enviar certo? Que você vai clicar em enviar E aí você vai escolher galera, enviar para o seu gmail, para o seu e-mail Então eu vou escolher enviar para o gmail ou e-mail galera Então é só você criar né, criar um e-mail né Você vai clicar aqui por exemplo para o gmail né Vou clicar aqui em gmail, escolher apenas uma vez E aí você vai clicar aí e você vai notar que o seu código vai ser enviado para o seu e-mail E aí se você por acaso galera quiser atualizar a versão, desinstalar o jogo Se você quiser instalar uma versão futura, você vai poder transferir os seus dados galera E não perder de onde você parou, não perder o seu progresso Como vocês podem ver aí ó, tá escrito aí ó, título da senha né Eu posso enviar para o e-mail que eu quiser, só digitar o e-mail aqui em cima né E aí ele será enviado, eu posso enviar para mim mesmo né Digitar o meu próprio e-mail e enviar para mim mesmo E aí tá escrito ó, seu código de imigração e senha são os seguintes Não mostre ou divulgue a outros né Então galera, é isso Se você não sabia fazer, agora você tá ligado Vai saber como fazer isso aí Esse processo é muito bacana Você vai poder sempre estar com o seu jogo atualizado E não perder os seus dados galera Para provar para vocês que realmente tá funcionando Eu vou agora transferir os meus dados para o jogo agora galera Eu reiniciei o aplicativo, reiniciei o jogo né E apaguei todos os dados E com aquele código de imigração aí, como vocês estão vendo Eu abaixando aí os dados aí do início do jogo E pedindo para escolher idioma e tudo Como é no começo certo E agora eu vou transferir galera Eu vou pegar aquela senha e aquele código de imigração E vou mandar aqui para o jogo Para que a gente possa logar e fazer tudo certo Para que a gente possa jogar novamente Deixa ele reiniciar aí Para a gente ver como é que funciona Bom galera, já estamos de volta no game né E se eu for iniciar aqui agora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, vai criar um novo login Vai criar uma nova conta, tudo aqui Mas eu não quero criar nova conta Então eu vou transferir os meus dados Então eu clico em transferir os dados aqui Que é para a gente poder logar né galera Isso aí vai servir muito Se você tiver instalado uma versão nova Tiver perdido os seus dados ou alguma coisa assim Ele vai começar de novo Então tem como você salvar e logar normalmente E continuar de onde você parou no seu novo jogo Então você vai clicar aí em código de transferência de entrada certo Você vai clicar na segunda opção E aí você vai pegar agora Aí vai aparecer essa mensagem Você dá um ok Aí você vai pegar agora o código e a senha Que vai estar lá no seu e-mail né No e-mail né A gente pega o código de imigração Clica nele E depois a gente clica em copiar certo Aí depois a gente copiar lá A gente vai clicar em copiar né E também a gente vai copiar o código e a senha né A senha aqui do código de imigração A gente copia os dois E depois a gente volta no nosso jogo PES E aí a gente coloca lá naquele espaço vazio galera E aqui nesse espaço vazio gente E a gente coloca o que? No código de imigração né Primeiro é o código de imigração Que a gente acabou de copiar lá E depois a senha galera O código de imigração é aquele que tem os números tá E a senha é aquele que tem as letras embaixo né A gente vai vir aqui na parte que tá copiado né Vou colocar o código de imigração Que é essa parte que tem os números aqui Aí eu vou colocar aqui Tá copiado pronto E agora vamos colocar aqui embaixo no campo A senha né No campo de baixo a gente coloca a senha aqui A gente vai de novo aqui Na área de colagem E a gente vai copiar certo Colar né Aqui o código Aqui da senha Pra gente poder Dar um login No nosso jogo Então a gente clica em continuar E aí notem que ele vai carregar E já começa aí galera ó Reinicia né Ele reinicia o nome Konami novamente E aí ele já vai começar a fazer o processo E já vai tá com os meus dados galera Já vai tá tudo certo Vou mostrar pra vocês O que cara aqui pra iniciar tá O que cara aqui pra iniciar E vou mostrar pra vocês Como vai tá funcionando de boa Como vai tá tudo certo o game Aí ele já começa Já começou a carregar E aí o meu processo já vai tá De onde eu parei Como vocês podem ver aí ó Até logo agora Ganhei até moeda né Até logo agora E o meu processo salvo Tá aí pra vocês galera Tá tudo funcionando Tudo de boa Se você gostou Deixa o seu like Se você não é inscrito ainda no canal Inscreva-se aqui embaixo No lado Ao lado do logo do canal Ou então Inscreva-se aqui do lado direito Da tela tá aparecendo o logo do canal Agora E do lado esquerdo Vídeos anteriores Bombando no canal Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Eu fui Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu